Fala aí gente, beleza? Meu nome é Tony na Trilha, eu sou aqui da cidade de Léus, no sul da Bahia e hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui pra você, eu estou aqui na área central de Léus estou aqui na praça Misael Tavares, essa linda praça que passou por uma reforma recentemente, tá bom? Essa praça que fica aqui ao lado da Avenida Oswaldo Cruz, bem próximo aqui também à Rua Visconde de Mauá bem próximo também aqui da Avenida Soares Lopes, ao lado do estádio Mário Pessoa e bem próximo aqui do cruzamento com a Avenida Canavieiras então como você pode perceber aí, essa praça fica bem localizada, né? área central, pra você que não conhece, né? essa praça passou por uma reforma recentemente, ficou muito bonita a praça foi toda modernizada aí com um projeto diferente e no meu ponto de vista só faltou mais sombra, né? faltou algumas árvores aí pra que pudesse fazer sombra mas eu não sei se com o passar do tempo eles vão fazer essa implantação aí de árvores pra que possa ter sombra, pra que as pessoas possam se abrigar melhor, né? eu vou estar dando uma volta aqui em torno da praça e você acompanha comigo aí nas imagens aqui, ó, uma área muito bonita, bem distribuída aí os locais, os assentos a molecada brincando aí, ficando à vontade, né? o acesso aqui é livre tem um... esse ponto aqui, ó, existe aí uma sorveteria com um ponte de açaí onde você pode estar degustando aquele açaí maravilhoso aí, né? você que gosta eu vou dar uma volta em torno aqui, ó aproveitei esse horário que é bem tranquilo pra gravar porque mais tarde aqui o movimento de pessoas é muito grande então eu decidi gravar no horário mais cedo pra que não tenha influência aí de muitas pessoas nas imagens, né? muita gente não gosta de ser filmada e também o foco dos vídeos não é... não é isso, beleza? então segue aí, ó, esse cantinho aqui, ó, foi dedicado aí, né? as crianças, a molecada aí pode ficar à vontade aí brincando aí que nesses brinquedos existe uma grama sintética aí e a molecada realmente recebeu aí muitos brinquedos novos aí e aí é só brincar, né? e conservar pra que dure muito tempo, né? já que todo esse material também tá exposto aí o tempo então, com o sol quente, chuva e tudo mais o desgaste é muito grande aí com a ação do tempo outra novidade também, como você pode ver na imagem lá na frente é o retorno dessa locomotiva, né? é a M12 é a última locomotiva que sobrou dos vagões de trem aqui na cidade de Leos essa locomotiva, ela já foi aqui dessa praça depois ela foi retirada e levada lá pro bairro do Iguape aonde ficou guardada lá, né? na verdade ficou meio que jogada lá por muitos anos mas com esse projeto aí, resolveram trazer, restaurar ela e trazer de volta aqui pra praça que realmente esse deve ser o local onde ela deve ficar, né? é onde as pessoas podem ver, possam ver, possam conhecer a molecada mais nova é a juventude aí que não conhece essa locomotiva, sequer sabia da existência dela então é muito importante aí o retorno dessa M12 aqui na praça Misael Tavares aqui no centro da cidade olha só, como você pode ver, ó cada área aí existe um tipo de assento, né? mesas então realmente ficou um projeto muito bonito ali na frente existe uma área de esporte uma quadra de areia onde a galera fica até tarde e à noite aí jogando futebol entre outras modalidades aí de esporte então olha só que legal ficou muito bonito realmente a praça tá bem reestruturada, muito bonito show de bola aí, ó pra isso você que gosta de jogar uma damazinha só é sentar aqui, né? no início da noite aí, que tá mais tranquilo durante o dia tem muita área de sol então as pessoas costumam chegar aqui mais no final da tarde final da tarde aqui até o meiado da noite aí o movimento é muito grande aí as pessoas aproveitando aqui a praça Misael Tavares isso sem falar também na iluminação cênica, né? que existe aqui à noite então a praça realmente à noite fica bem mais bonita eu não tô sem poder gravar à noite porque esse celular meu não tem uma resolução muito boa nas filmagens da noite, né? mas em breve eu vou tá resolvendo isso aí com fé e Deus e aí eu vou tá fazendo uns vídeos também aí durante a noite pra você, tá bom? olha aí a M12, a velha locomotiva de volta à praça Misael Tavares toda restaurada, pintada projeto muito bonito a molecada brincando aí, explorando, né? essa molecada mais nova aí que nunca viu, como eu falei nem sabia da existência dessa locomotiva é muito mais interessante ela tá exposta aqui pra todos verem os turistas aumentou muito o movimento de turistas aqui devido à chegada ou retorna dessa locomotiva aqui só pra você ter ideia, né? da importância disso aí então é isso, minha galera segue aí o trânsito em volta da praça Tony na trilha nessa tarde fazendo mais um vídeo pra você céu azul muito calor na cidade a noite tá sempre chovendo um pouco a temperatura tá quente muito quente mesmo e é isso olha aí a molecada brincando aí o moleque chamando não grava ali e é isso só sossego aí os pais trazem a molecada aí pra brincar enquanto isso fica ali tomando aquele açaí tomando aquele sorvete picolézinho aí com esse calor cai muito bem é isso aí Tony na trilha trazendo mais esse vídeo pra você hoje aqui na área central de Leos lembrando aí que se você gostar desse conteúdo já deixa aí o seu like nesse vídeo se você ainda não é um inscrito ative aí a sua inscrição pra fortalecer o canal participe comigo aí através dos comentários deixa aí o seu comentário fala pra mim aí o que você achou aqui do projeto de restauração dessa praça beleza Tony na trilha agradece a todos que vem acompanhando aí interagindo com o canal a sua participação é mais que importante né é isso aí Tony na trilha sempre trazendo um vídeo diferenciado pra você em breve vou tá fazendo aí algumas filmagens aí à noite e vamos ter mais conteúdo diferenciado pra você olha só a M12 como é conhecido a velha locomotiva olha só filmando mais de perto um pouquinho pra você acompanhar aí essa locomotiva que no século passado né puxou muitos vagões aí de carga de pessoas hoje isso aí é tudo que sobrou daquela época essa velha locomotiva então é isso né galera Tony na trilha trazendo mais esse vídeo pra você hoje aqui na praça Misael Tavares fala pra mim aí o que você achou desse conteúdo interaja comigo aí né participe comigo através dos comentários compartilhe esse vídeo aí com seus familiares com seus amigos beleza é isso aí Tony na trilha só agradecer a todos que tá interagindo no canal e olha aí a molecada explorando brincando aí se divertindo o trânsito nesse momento tá bem tranquilo meia do da tarde aí céu azul hoje não teve navio no dia que tem navio o movimento aumenta mais ainda aqui nessa praça muitos turistas tão passando aqui pra pra ver a a velha locomotiva né os guias turísticos trazem o pessoal aqui fala um pouco aí sobre a importância que foi as linhas viárias né aqui na cidade de Leos olha aí o coletivo passando aí ao lado e é isso aí chegando ao final de mais esse conteúdo agradecendo a todos que acompanhou até aqui Tony na trilha aqui na cidade de Leos no sul da Bahia segue aí esse vizinho de tarde aqui na cidade tudo lindo na cidade de Leos e Tony na trilha vai fechando mais esse vídeo agradecendo a todos que acompanhou até aqui valeu tchau 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 tchau